Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Hoje a gente começa o conteúdo de ligações químicas. Lembrando que essa aula é do nono ano manhã, tá bom? Hoje a gente começa o conteúdo de ligações químicas. O que a gente precisa saber sobre ligações químicas? Gente, vamos lá, por partes. Existe uma teoria, chamada teoria do octeto. A teoria do octeto diz o seguinte. Um grande número de átomos, de elementos químicos, eles adquirem estabilidade quando tem oito elétrons na última camada, tá bom? Lembrando que o elemento químico pode ter até sete camadas. Quando ele tiver oito elétrons na última camada, ele tende a ser estável, tá bom? Pronto. Só que tem elementos que adquirem essa estabilidade perdendo elétrons. Tem elementos que adquirem estabilidade recebendo elétrons. Quando eles doam elétrons, são os cátions. Quando eles recebem elétrons, são os ânions. E dessa forma, a gente vai aprendendo sobre... A gente vai aprendendo sobre as ligações iônicas, ok? Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. A primeira ligação, então, é a ligação iônica que a gente estuda, tá bom? O que é a ligação iônica? É a ligação que existe entre um elemento que quer perder elétron para adquirir estabilidade com outro elemento que quer ganhar elétron para adquirir estabilidade. Um quer perder, que é o cátion. Outro quer receber, que é o ânion. Então, vamos aqui, ó. A ligação iônica é a única que ocorre com transferência definitiva de elétrons. Uma vez que o elemento perdeu elétron, perdeu para sempre. Uma vez que o outro elemento pegou esses elétrons para si, ele recebe para sempre, tá bom? Então, tem um que está cedendo elétron, que é o metal. Tem um que está recebendo elétrons, que é o ametal. Um cátion e um ânion. E existe uma atração eletrostática entre um e outro. Exemplo disso é o sódio, que é da família 1A, e o cloro, que é da família 7A, tá bom? É o principal exemplo de ligação iônica. Os sais sempre terão ligação iônica, tá bom? Então, vamos lá. O sódio, ele tem 11 elétrons. Na última camada dele, só tem um. Tá aqui, ó. Então, se ele perde esse aqui, ó. Se esse aqui deixa de existir, na última camada dele, ó, já ficam com 8. Em compensação, o cloro, na última camada, ó, na última camada, tem 7 aqui, ó. Terceira camada, última camada, 7 elétrons. Se recebe esse único daqui, já fica com 8. Então, a ligação entre o sódio e o cloro é um exemplo de ligação iônica, que a gente sempre começa mostrando, porque é o exemplo típico entre um elemento que quer ceder um elétron para um que está disposto e precisa receber um elétron, tá bom? Entre um e o outro. Então, a ligação iônica sempre vai se dar entre o elemento que está perdendo e o elemento que está ganhando. E a gente representa assim, ó. O Na+, que é aquele que está perdendo, o cloro menos, que é aquele que está ganhando. Os compostos iônicos tendem a ser sólidos à temperatura ambiente e formar cristais, tá bom? Eles conduzem corrente elétrica quando derretidos, que é a mesma coisa de fundidos, ou quando em solução aquosa. Quando estão sólidos, eles não conduzem corrente elétrica. Como é que a gente vai representar, então, a ligação iônica? O elemento que está disposto a perder e o elemento que está disposto a ganhar. Faz uma regrinha chamada de regra do escorregador, ou regra do abraço. O número que ele estava disposto a perder, vem para cá. O número, o sinal não. O número de elétrons que estava precisando ganhar, vem para cá. Tá bom? O número, o sinal não. Porque no final, o somatório das cargas, esse E a gente chama de somatório, o somatório das cargas sempre será nulo, sempre será zero, tá bom? Então, por exemplo, aqui o sódio quer perder 1. O oxigênio quer ganhar 2. Então, o sódio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Esse 2 vem para o sódio, o 1 que está aqui vem para o oxigênio. Fica em A2O. Aqui, cálcio e oxigênio. O cálcio está disposto a perder 2. O oxigênio está disposto a ganhar 2. Cancela um com o outro, fica CAO. Tá bom? Lembrando de novo, o somatório das cargas sempre tem que dar zero. Tá bom? Como é que a gente vai responder os exercícios? Esses aqui são exercícios resolvidos, exercícios fundamentais. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, essa terceira questão aqui. Ele quer que você monte essas fórmulas aqui. O cloreto de sódio é o cloreto com o sódio. Na mais com Cl menos. Mais com menos cancela, fica só NaCl. Iodeto de potássio. Iodeto de potássio. Iodeto de potássio. K mais e menos. Um cancela com o outro. Show. Sulfato de magnésio. Sulfato. Menos 2. Magnésio mais 2. Cancela com o outro. Zero novamente. Tá bom? Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Menos e mais 2. Esse 2 vem pra cá. E 1 que tá aqui vai pro Mg. Fica MgCl2. Então, sempre que falar sobre ligações iônicas, a gente vai sair combinando os elementos. Propriedades, eu falei. São sólidos na temperatura ambiente. Quando são derretidos, conduzem corrente elétrica. Quando em solução aquosa, conduzem corrente elétrica. E os sólidos são chamados de retículo cristalino. Tá bom? Ok. Aqui, mais uma vez. Que é de novo, você combina o Ca com o F, o Ca com o S, o Al com o F, o Al com o S. Tá aqui os elementos. Pessoal, como é que eu vou saber a fórmula? Boa pergunta. Como é que eu vou saber a carga? Boa pergunta. Nós já vimos isso em sala. Elementos da família 1A mais 1. Família 2A mais 2. Família 3A mais 3. Família 5A menos 3. Família 6A menos 2. Família 7A menos 1. Ok? E esse é o conteúdo de ligações iônicas. A gente vai ver agora um vídeo para fechar toda essa parte. Ok? Vamos lá. Ligação iônica é a ligação que se estabelece entre dois átomos quando há transferência de elétrons de um para o outro. Esta transferência se dá quando um átomo forte, ou seja, de grande eletronegatividade, encontra um átomo fraco, de baixa eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de capturar elétrons. O átomo que perde elétrons passa a ter carga positiva, tornando-se um íon positivo ou cátion, enquanto que o átomo que ganha elétrons passa a ter carga negativa, tornando-se um íon negativo ou ânion. Como cargas elétricas opostas se atraem, os íons ficam ligados em razão da atração elétrica. Este tipo de ligação recebe o nome de ligação iônica, em substâncias resultantes de substâncias iônicas ou sais, como por exemplo o sal de cozinha ou cloreto de sódio, composto dos íons de sódio e cloro. O átomo de sódio possui 10 nêutrons, 11 prótons e 11 elétrons, 2 na primeira camada, 8 na segunda e apenas 1 na última camada, a camada de valência. O átomo de cloro possui 18 nêutrons, 17 prótons e 17 elétrons, sendo 2 na primeira camada, 8 na segunda e 7 na camada de valência. Quando juntos, o átomo de sódio perde um elétron para o átomo de cloro, tornando-se carregado positivamente, ao passo que o átomo de cloro, ao ganhar um elétron, se torna carregado negativamente. Ocorre então a ligação iônica, formando o cloreto de sódio. Pronto, gente. Então, voltando aqui ao exercício, como é que vocês vão fazer o teste do conhecimento, tá bom? Mostrando aqui um exemplo de cada, porque aí vocês vão conseguindo se encaixar. Aqui já sabe que tem que combinar a fórmula entre um e o outro. Olha qual é a família, olha qual é a carga de cada um deles, faz regrinha do abraço. aqui, ó, a mesma coisa, ó, o elemento A, a terminada de distribuição eletrônica em 4S1, 4 é o período, 1 é a família, então o A vai ter carga mais 1. O B tá terminando em 3S2, 3P5, sétima família, terceiro período, carga menos 1. A mais 1, B menos, fórmula, AB. Acabou, gente, só isso. Simples, 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 simples. É a mesma ideia para todos os outros exercícios. Qualquer dúvida, nos procure lá no Google Class, tire suas dúvidas, pergunte, mas não deixe o conteúdo passar. Grande abraço, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.